E aí pessoal, beleza? Eu sou o Maicon, do Jogando Muito, trazendo mais um vídeo de Watch Dogs 2 para vocês. Hoje no canal eu já comecei dando aquela dancinha aqui, ó. Pega a estileira do malandrão, velho. Mas vamos lá. Eu falei no último vídeo que eu ia trocar de roupa, eu vou trocar porque faz tempo que esse cara não... não toma um banho, velho. Vamos... Coisa tá feia aqui, cara. Vamos lá, dead sack. O que temos aqui? Hum. É só aquela roupa que eu tinha. A gente tá precisando é trocar mesmo, cara. Vamos lá. Tá. Tá bom. Roupa da dead sack, hein. Vou trocar esse chapéu aqui. Chapéu da dead sack, agora tudo é dead sack. Calçado, butina da dead sack. Estileira. Máscara da raposa. O óculos. Aí, tá bom. O óculos de hipster, né? É a bolsinha... Fresca dele. Ah, tem mais roupa aqui. Ah. Olha só, cara. Essa aqui tá mais top, velho. Ô, louco. Nem sabia que eu tinha isso aí. Nossa, velho. Tô louco, mano. Não sei nem de onde saíam essas roupas aqui. Cara, eu vou fazer essa gameplay só de cueca, velho. Com o boné do Cyber Drive, por que não? De coturno. Porra, ficou Axel Rose, cara. Total Axel Rose agora, hein. Vamos ver aqui. Ah, essa aqui, né, velho. Essa aqui ficou mais... Tá. Dá pra trocar só a parte de cima? Dá pra trocar. Vem. Vamos aqui, então, ó. Não. Essa camiseta tá suja. Ó, tem outra aqui. Não tem nada. Não, vai continuar assim. Tá estileira demais, velho. Ah, dá pra comprar umas camisetas aqui. Vamos ver o que tem. Olha só, meu amigo. Eu não sabia. Agora sim. Nossa, que estilo, velho. Nossa, bicho. Um suéter. Com certeza um suéter. Não, tá mais massa assim. Chapéus. Chapéus em amarelo, né? Por que não? Uma bota. Vamos achar a bota mais louca. Essa tá louca. Ah, aqui o total ótimo. Vamos lá, cara. Eu tô curtir meu estilo. Meu novo estilo. Vamos lá. Vamos sair fora daqui. Ah, mas antes, vamos se atualizar aqui. Porque temos seis pontos de pesquisa agora. E vamos começar a ficar... Agora a coisa vai começar a ficar louca. Agora a gente vai começar com umas atividades loucas aqui. Perturbações da cidade. Gambiarra. Esse cara aqui. Por quê? Porque a gente vai conseguir deixar o nosso... Nosso carrinho mais... Mais louco. Causa uma explosão letal. Parece bom. Alright. Botinets. Capacidade de hackeamento. Ah, isso aqui é legal. Porque a gente... Chega uma hora que acaba a... Ó, essa barrinha aqui, ó. Entendeu? E daí a gente não consegue hackear. Vamos... Vamos atualizar. Vamos. Agora temos um pouquinho mais aí. Ótimo. Tá, o que que tá faltando? Perturbações da cidade ou controle remoto? Roubo de hardware. Tá? Já tô ligado. Aciona os portões e tubulações a vapor quando veículos inimigos passam por perto. Pressione X no momento indicado. Vou comprar isso aqui. Vou aprender a usar. Pra fugir da polícia é a melhor coisa. Tem que só aprender a fugir da polícia é a melhor, né? Beleza. Tamo... Tamo na estileira. Tamo com todas as... As paraditas, né? Vamos ver as missões do dia. Ah, já tá ali selecionada? Ó, minha amiga. Tudo bem? Curtei, véi. O que foi, meu irmão? O que que foi, meu irmão? Ah, tá de boa, tá de boa. Vai vir pra cima, então? Você também. Bata até no outro, coitado. Que não tem nada a ver com o assunto. Pegacei com os caras, véi. Vou vazar. Vai sobrar pra mim. Vou te ensinar umas coisas, babado. Ah, é? Quem você pensa que é, porra? Fica de boa, hein, meu irmão? Sai... Sai da frente. Vou vazar, véi. Vou vazar, véi. Deixa eu vazar daqui, véi. Sai daí, véi. Ah, até a polícia me achar, fi. Tô bem longe. A não ser que o jogo seja... Ah, véi. É sério isso? Todo dia é isso agora. Um carro de patrulha foi enviado atrás do suspeito. Ah, meu Deus. Me acertaram. Ai. Sai daí. Ah, tô pensando que... Por onde que eu vou fugir? Caramba, velho. Eu achei que o jogo... Os caras iam lá. Não... Não que eles iam me... Me achar aqui. Tipo, os caras me reconhecem de longe, velho. Ah, não adianta, ó. Tá vendo? Beleza, beleza, beleza. Vamos, 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 vamos. Estão enrolados lá. Será que acertou? Não acertou, véi. Tô sem... Tem que esperar recarregar meu negócio agora, véi. Caramba, véi. Todo dia essa história agora. Os caras são muito chatos, véi. Polícia chata, véi. É muito chata, mano. Ah! Peraí, 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 então. Ah, eles me acham, velho. Não adianta essa história aí de se esconder, véi. Tem um negócio ali pra se esconder, mas não funciona, cara. Nossa, mas nada funciona pra polícia, véi. Nada. Aonde que eu caí, véi? Meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Vamos ver se eles param de me procurar. Deixa eu já colocar a arma... A arma na mão aqui, véi. Ah, véi. Olha o louco. Da onde que os caras estão me enxergando, mano? Olha, varando parede. Para com isso, véi. Aí, vambora, vambora. Nossa. Já era, beleza. Meu Deus, para... Esquadrão, estamos no local procurando o suspeito. Já era, acabou. Beleza. Nossa, os caras voaram a parede, véi. É o louco, não. Aí tá errado. É hack, véi. Quem que é o hack aqui? Sou eu, cara. E nem aprendi a usar os bagulho ainda, véi. Tô até suando, bicho. Nossa, cara. Aprendei a fazer isso aí, né? Ah, tá. Ó, os carros viram para o lado contrário que a gente manda. Vamos aqui, ó. É aqui, ó. Perfeitamente estacionado. Meu Deus do céu. Para onde que nós vai? É ali na frente, eu acho. Ah, tem um protestinho aqui, ó. Nossa, você viu a capoeira do maluco, véi. Cara, no outro vídeo lá, ele deu um salto de cima do prédio igual ao Homem-Aranha e não aconteceu nada com ele, véi. Na altura daquele prédio ali, ó. Deu uma pirueta. Turquice carpada. Não aconteceu nada, véi. E agora ele me dá... revelaram que um executivo do estúdio se referiu ao automóvel como limão inútil e ameaçou processar a imprensa espacial. No entanto, isso foi uma boa notícia para a HMP. Vamos ver o que vai rolar hoje. Nossa, tudo isso aí para chegar na missão, cara. Vai vendo. Custação dinheiro. Compre limitação. Custação dinheiro. Distração bastante para você. É. A minha roupa vai pro protesto, né? Minha roupa da igreja. Muito bom, véi. Até botei minha roupa de igreja. Tá. Vamos lá. Uso jumper para acessar pontos inacessíveis para o Marcos. Mesmo esquema. Estamos indo para a guerra com esses putos. Preciso de qualquer coisa suspeita que encontrar. Se quisermos arrumar seguidores, temos que criar muita confusão. Não dá para inventar alguma coisa? Se pegarem a gente mentindo, tudo que o DedSec já fez vai ser considerado mentira. Relaxa. Eles já fizeram a merda. Agora é só achar a cueca suja. Lá vem o Marcos com suas metáforas nojentas. Aí eu tento agradar. Vamos ver o que temos que fazer aqui. Tá, tem que pegar a chave lá, né? Use o jumper, pressione... Tá, tá ok. Não, 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 não. Ah lá, peraí. Cadê a câmera? Olha aí. Olha aí. Hum, membro da New Dawn. Eu acho que esse recarga de botnet que aparece ali, ele aumenta a minha barrinha de energia ali do lado. Certeza que é isso, cara. Ah, vamos fazer um esquema aqui, ó. Nossa, quando alguém passar ali já vai botar pra dormir, certeza. Não, pera, pera. Aí, aquela lá agora. Ah, legal, legal. Tem uma entrada aqui, ó. Tá vendo? Tem um lugarzinho pra ir por ali. Ó. 56 dólares. Só isso, cara? Vai que vai pegar fogo, ó. Vai matar os dois. Matar não, vai pôr pra dormir, né? Não, só um. O cara desse tocou, velho. Que história, velho. Aqui, ó. Pode chamar reforço também. Me dá o teu dinheiro. Deixa eu ver o de trás. Recarga do botnet. Aqui, ó. Se passar ali vai explodir também. Tem uma câmera aqui? Tem uma câmera aqui. Tem que vasculhar por tudo, cara. Não tem jeito. Passou ali e se ferrou. Ó, vamos ver. É isso mesmo. Ele recarregou a minha barra. Ó lá, mas os caras tão... Os caras tão abraçando, velho. Tá. Ah, aqui, ó. Aqui também. Instalando um monte de armadilha, velho. Passou ali. Opa. Eu tenho que ir até ali, tá? 56 dólares só. Cara, o cara é executivo não sei o que e só tem isso de dinheiro, velho. Tem que ir até lá embaixo. Mas calma aí. Então vamos aqui, ó. Tem uma câmera aqui. Hum, boa. Eu não consigo chegar ali, ó. Eu gostei dessa armadilha aqui, hein. Tá cheia, velho. Coloquei um monte pra todo lado. Alguém mais levou um choque. Aqui, ó. Levou mais um choque. É aqui, ó. Tem um negócio ali que eu acho que dá pra hackear. Só que eu não tô conseguindo enxergar. Como é o negócio. Recarga de botnets. Ok. Era isso que eu precisava. Se esse cara saia daí também. Tá. Eu tenho que ir lá em cima, bicho. Ah. Passou aqui, já era também você. Tá bom. Vamos achar um lugar, velho. Só que... Não achei nenhum lugar que dê pra entrar. Vamos. Deve tá... Olha lá, olha lá, olha lá. Tá aberto ali, cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar o carinha daqui. Vamos entrar aqui. Tá aberto a porta. Ai, 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 ai. Eu tô me divertindo com as falas dos malucos aqui, ó. Devolva a grana. 77 só. Os caras que são ricão não tem nada, velho. De dinheiro no bolso. Tá, beleza. Que bom que eu vim por aqui. Os caras vazaram daqui. Vamos tentar chegar lá com o carrinho. Ah, que legal. Por aqui não vai dar. Ah, mas ele não é... Polícia. Polícia. Ele não é dos guardas. Tá, tem que subir mais. Ah, vocês não vão descer, né? Sério? O cara nem deu bola mais. Ele vai... Se ele vier atrás, ele ferrou. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vai explodir o celular. Ué? Vamos, 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 vamos. Nossa, o cara não viu, velho. Sorte, 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 sorte. Agora deu uma sorte, hein. Não, 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 não. Vai por aqui. Isso, 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 isso. Cara, eu tô muito no... Tipo, na sorte, tá ligado? Ai, 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 vai. Não vale a dor de cabeça. Eu tenho uma amiga que me amorou ele por um tempinho. Ela me contou. Nossa, acertou meu bonequinho. Nossa, um tiro só já arrebenta tudo. Começando uma redura. Ah! Eu vou pegar vocês na porrada, cara. Vocês vão ver só. Agora eu tô aqui dentro, velho. Agora vocês arrumaram a confusão. Só que agora é o seguinte. Deixa eu me abaixar aqui. E vou pegar a arma... O que que é isso? Dispositivo de eletrochoque. E nove milímetros. Pô, eu podia ter um... Vou colocar a arma de choque mesmo. Eu podia ter uma arma com silenciador, né, cara? Oi, filha. Quietinha. O ruim que... O jogo, ele é pra stealth, mas ele não te dá as visões que você precisa, sabe? Cadê o cara? Tá ali, ó. Tá ali, tá ali. Ai, 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 ai. Quieto, galera. Quieto, galerinha. Não baixem a guarda. Aí, cheguei, cheguei. Vai, vai, vai. Rápido, 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 rápido. Nossa, eu vou... Pera aí, agora vai ter que ser na bala, filho. Nossa, eu tenho até... Eita. Ai, não, 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 não. Vaza, vaza. Pera aí, que eu não... Eu tenho que ficar ali, velho. Vai, 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 vai. Tem que ficar ali, não tem jeito. Ah, ferrou. Eu vou morrer. Não, 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 não. Para com isso. Nossa, acertou outras pessoas, velho. Não, 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 não. Vai, vai. Ô, cara. Vai ali, vai ali. Ai, 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 ai. Recuperou já? Quase, quase. Quase, quase, galera, quase. Foi? Beleza, tem que sair agora. Cadê o outro? Nossa, ainda bem que os caras estão... Nossa. Caramba, velho. O cara não morre, não. Ai, tinha uns caras que estavam acordados ainda. Ai, vamos, 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 vamos. Vamos, amigão, vou com você. Tchau. Escapando. Ah, eu vou pular aqui e vou me arrebentar, né? Certeza. Tá bom, não tem problema. Quebrar minhas pernas. Mas eu, eu escapo, pelo menos. Vamos dar vazio agora, pegar um carrinho, né? Como se nada tivesse acontecido. Não, 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 não. Quem tá me vendo, cara? Ah, tem uma polícia ali. Se é que você me entende. Sim? Ah, tá. Tô entendendo. Diarreia daquelas mesmo. Agora sim. Sei. Eu entendo. Podemos remarcar? É, é melhor. Porque o cara tá com a diarreia, velho. Eu vou com os remédios agora mesmo. Mas é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o teu like. Se você gostou e ainda não tá inscrito, convido a se inscrever aqui no Jogando Mundo. Que sempre temos vídeos muito legais para vocês aqui no canal. Beleza? Valeu, aquele abraço. Logo, logo tem mais e tchau, tchau. Tchau, tchau.